Sabe aquele console que dá problema, estraga e nem tem garantia? Pois é, nas lojas da Game Mania você não corre esse risco. É confiável, tem assistência técnica própria, garantia e uma variedade imensa de acessórios e jogos. Vem pra Game Mania, a loja parceira do canal The Vlog Games. Então, vamos aqui, voltando com os vídeos de Dragon Ball Super, o que foi esse episódio. Na realidade, eu acho que o destaque desse episódio é o óbvio, os planos do Freezer. É, ele revela e, cara, é muito óbvio. Pra vocês verem como o Dragon Ball Super não tem porque ter teorias malucas, porque é tudo muito na cara. É óbvio que o Freezer, ele quer controlar os deuses. Ele já falou isso desde o início do Torneio do Poder, quando ele viu os dois enhos. Não sei quem é mais pô no cu, esse garotinho ou o Goku, né? Então, é óbvio que o Freezer mostrou os planos maléficos. E sim, não envolve o Kido Dragão, não envolve o Super Saiyan Demônio. E também não envolve outra instinto do Freezer, porque é do Dark... né? E falando do Freezer, a gente vê aí a capacidade do Kabe. Kabe, é Kabe, é Kabe, é do Kabe. E muita gente critica os Saiyajins do Universo 6, porque eles são magricelos e as mulheres são bombadas. Eu até reclamei da mulher bombada e ainda acho que a Kare, Kare Legendário, Super Saiyajin, é meio equivocada. Mas eu não me incomoda tanto os Saiyajins do Universo 6 serem mil magricelos. Não me incomoda em nada, aliás. Eu acho que é até uma diferenciação. Eu achei muito bonito a conexão do Vegeta e do Kabe. Eu acho muito legal. Aliás, uma das cores do Dragon Ball Super que são, que é muito maneiro e que são maneiras, essas relações entre os personagens que eu não tinha no Dragon Ball Z e tem no Dragon Ball Super, isso eu acho muito bacana. Quando o Freezer, ele mostra que, apesar, ele só tá jogando no time que vai vencer. Ele não tá propriamente mudado ou vai se tornar galerinha, assim, fantástico. Ele vai ser aquele anti-herói, praticamente vilão, que ele vai, eu acho que, torrar muito o saco ainda da galera do Dragon Ball Super. E vai rolar muita, muita coisa por conta dessas Super Dragon Balls. Porque Dragon Ball Z, o nome já diz Dragon Ball, né? Então, a Super Dragon Balls, eu acho que vai dar o que falar. Ah, e claro, o Vegeta já falou uma outra coisa óbvia que vai acontecer. O Universo 7 vai vencer, ou vai acontecer uma bosta como aconteceu na saga do Trax, mas alguém vai pegar essas Super Dragon Balls e vai reviver todos os Universo. Porque se o E.T. Bilu, se o E.T. Bilu que tá menosprezando o Goku, que fica ali no... Se o E.T. Bilu que tá menosprezando o Goku e que possivelmente tem um poder equivalente ao Deus da destruição do Universo dele, ou até passa, o cara tá no Universo, na lista dos Universos mais fracos, vocês não acham que eles vão explorar aqueles quatro Universos que não estão participando do Torneio como futuros oponentes do Goku? Vai! Então, alguma coisa vai acontecer e eles vão usar o Dragon Ball Super pra ressuscitar todos os Universos. O que deixa tudo muito óbvio no Dragon Ball Super. Sim, é tudo muito óbvio, é tudo muito fácil de ver, não tem grandes mistérios. O que vai ser tema pra um outro vídeo dessa semana sobre as tais teorias aí de Dragon Ball Super, porque, não preciso falar disso, eu sou uma pessoa que eu não me meto muito nos conteúdos alheios, eu não fico reclamando, eu acho que cada um faz o seu, tá? Cada um faz o seu, cada um sabe do seu conteúdo, mas tem coisas que eu acho assim, cara, calma lá, vamos maneirar nessa fumação de veneno, porque tá complicado. E eu já vou dar um gancho pro próximo vídeo que, fiquem ligados nessa semana, às 8h30, como sempre, vai ter sobre essas teorias de Dragon Ball Super. Mas o que vocês acharam desse episódio? Dê o seu like, o like confirma pra vocês que vocês estão gostando dos meus vídeos, que vocês gostam dos meus vídeos, eu vou receber mais desses vídeos nos feeds de você, fora também, se inscreva e aperta o sininho, mas deixa o like. Assistiu? Já deixa o like? Se cada pessoa, se, vamos supor, 15% dos viewers aqui desse vídeo deram like, já me ajuda pra caramba. Então, vamos dar aquela força, obrigada se você assistiu até aqui, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Fui!